Bom, eu vou apresentar a linha do tempo dos procedimentos processuais penais seguindo uma ordem cronológica. Então nós temos, para a pena até dois anos, é da alçada do GCRIM, também chamado de procedimento sumaríssimo. Para penas de dois a quatro anos, maiores que dois e menores que quatro anos, o procedimento é sumário. Para penas maiores ou iguais a quatro anos, de pena combinada, o procedimento é como ordinário. Salientando que eu encaixei aqui no meio os procedimentos especiais, que são, como o próprio nome diz, para casos especiais, que fogem a regra dos três ritos aqui elencados. Bom, começando aqui, para a pena de até dois anos, vamos falar então um pouquinho aqui do procedimento sumaríssimo da alçada do GCRIM. Então, no GCRIM são apreciados os crimes considerados de menor potencial ofensivo, quais sejam. Crimes de menor gravidade, consistindo tanto as contravenções penais e os crimes propriamente ditos. É importante salientar que lá no GCRIM não tem fiança e não tem prisão em flagrante, desde que a pessoa assine um termo de compromisso logo após o crime, informando que irá comparecer em audiência, onde será lavrado um termo circunstanciado. Então, essa situação só acontece no GCRIM. Vai existir uma audiência preliminar, onde será tentada uma conciliação entre as partes, que poderá ser efetivada de duas maneiras, ou pela composição civil ou pela transação penal. Na composição civil, ela se consiste em um acordo entre a vítima e o acusado, objetivando-se alcançar a reparação do dano causado. A transação penal consiste em um acordo entre o acusado e o Ministério Público, onde se estabelece alguma pena alternativa. E desde que o acusado cumpriu o acordo, o MP deixará de procuração penal. Tendo em vista muito também a pequena relevância do fato, do crime ou da contravenção existente, no caso concreto. Porém, caso o acusado não tenha cumprido o acordo, a situação inicial retornará e o MP dará início à ação penal. Ou seja, teve a chance. Se não merecer, volta para a ação penal. Então, a pena máxima é até dois anos, incluindo a soma dos crimes, no caso de concurso material. Se a violência for doméstica, familiar, mesmo com pena até dois anos, não é de crime. Então, é muito importante salientar que o legislador cuidou de não incluir de menor importância os crimes de violência doméstica familiar, mas conhecido também como Maria da Penha e correlato. Um dos testemunhos no Rio de São Marias, no GECRIM, são cinco para crime e máximo de três para contravenção. Lembrando que não tem prisão legal para esses números, isso é, vamos dizer assim, uma boa prática. O juiz proferirá na audiência, no final da audiência, uma sentença recorreu através, primeiro, claro, embarco de declaração, no caso de obscuridade, contradição e ambiguidade, de uma forma geral, e depois de julgados os embargos, o sentenciado pode apelar em dez dias. Então, na hora de interpretar uma determinada questão, é sempre bom fazer essas perguntas, eu coloquei nesse sentido aqui. É do GECRIM? É ou é? Elimina. Depois de verificar se é do GECRIM, o crime, é do procedimento especial? Quais são os procedimentos especiais do direito processual penal? Para crimes abrangidos pela lei de drogas, tribunal do júri, crimes contra a honra, funcionário público e propriedade intelectual. São só cinco casos, é bem tranquilo de guardar. Vamos passar aqui alguns comentários. O tribunal do júri tem duas fases. A primeira fase é o júri de acusação, o rito é quase igual ao ordinário. Quais são as decisões possíveis para encerrar a primeira fase do júri? É a pronúncia, a impronúncia, a absolução sumária e a desclassificação. O que é a pronúncia? Manda o réu para a segunda fase do júri no plenário. Não é ser condenado. Então, é quando existir materialidade e indícios de ciência de autoria de crime doloso contra a vida. Então, da pronúncia cabe recurso e sentido estrito. Com cinco dias para apresentação, uma observação que eu coloquei, não tem muito a ver com pronúncia, mas é bom lembrar que uma sessão do prazo do réu é quando existe exclusão de jurado. Quando o prazo é dilatado para 20 dias. Da impronúncia cabe apelação, é o contrário da pronúncia, é quando falta, tiver ausência da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Lembrando que em dúvida é o pro réu. Então, tem que estar muito bem claro para o juiz essa autoria e a materialidade, os indícios. Então, da impronúncia cabe apelação, a absorção sumária, o juiz pode antecipar o julgamento, segundo suas razões, se ele estiver absolutamente convicto, que tem a imputação ao réu, o fato. Então, também cabe apelação da absorção sumária. E desclassificação, também cabe reza em cinco dias de prazo. Quando o juiz percebe que não se tratou de crime doloso contra a vida, manda para a vara criminal, ordinária, né, o juiz singular, não tem júri. Ou então, quando o crime que está sendo imputado ao réu, o juiz percebe que não é aquele da acusação. Então, ele desclassifica para outro crime, que também será julgado no tribunal do júri, quando, é claro, esse crime se tratar de um crime doloso, atentando contra a vida. Então, feita essa observação, da primeira fase do júri, na segunda fase, é o juiz da causa em plenário. Isso aqui é só para fazer uma pequena revisão. Também no procedimento especial, cabe procedimento especial nos crimes contra a honra. Então, é bom observar que é o único rito em que há uma audiência de reconciliação sem advogados, que não tem advogado. O advogado, é claro, ele sempre está suscitando a polêmica, a crítica, defendendo o direito do seu cliente. Então, aqui, muitas vezes, o papel dele não seria eficaz. Razão pela qual o legislador previu que no rito especial concernente aos crimes contra a honra, não há presença de advogados. O funcionário público, também, o crime de funcionário público tem um rito especial, procedimento especial penal. São crimes aí, tais como peculato, prevaricação, corrupção passiva, entre outros. após o oferecimento da denúncia e antes do recebimento da ação, tem uma defesa preliminar no prazo de 15 dias. Então, é uma prerrogativa do funcionário público de se defender antes do juiz apreciar para definir a denúncia, para definir se aceita ou não, tornando-se assim a denúncia uma ação penal. E crime de propriedade intelectual. Está aí o cérebro e as ideias, para a gente não esquecer também. Então, essas são as hipóteses dos procedimentos especiais penais. Então, aqui, já perguntou, é do GCRIM? Não. É até dois anos? Não. Fora os outros requisitos aqui elencados. O crime se enquadra em procedimentos especiais? Desses cinco casos? Não. É procedimento sumário? Quando que é procedimento sumário? Quando a pena é culminada máxima ao acusado situar maior que dois anos e menor que quatro. Exclusive. A única diferença que tem para o rito ordinário é que a audiência de sustentão de julgamento se realizará em até 30 dias e, nesse caso, o rol de estimulamento taxativo são cinco. O restante das características desse procedimento segue subsidiariamente o procedimento comum ou ordinário. No procedimento comum ou ordinário a EJ se realizará em até 60 dias o número de testemunhas é até 8 abrangerá os crimes abrangidos ou dentro do escopo da lei da Maria da Penha referentes à violência doméstica ou familiar inclusive o feminicídio quando é praticado dentro desse horizonte quer dizer, tem o feminicídio fora da violência doméstica e tem o feminicídio dentro da violência doméstica. Então, no caso, por exemplo, furto a pena de um é quatro anos então pega a pena máxima combinada pelo legislador está aqui, maior ou igual a quatro então o furto é julgado no procedimento ordinário. Então é bom fazer essa interpretação na hora de se repender uma pergunta sempre considerando a pena máxima para ver onde que se encontra. É base para os demais a sequência ocorre o oferecimento da denúncia ou queixa crime, que é inicial no processo penal as testemunhas são roladas inicial até 8, como já dito o juiz recebe a denúncia ou não e ordena a citação no réu no caso de receber quer dizer, está desmistificado completamente qualquer dificuldade no sentido de identificar qual procedimento penal é aplicável a determinado fato bons estudos e vamos em frente